Tainan Carvalho, seu Arrosa, conta da batida da época de rota que vocês fizeram o desmanche do caminhão. Puta, mano, aquele do vídeo que viralizou, eu fiquei conhecendo essa porra desse vídeo aí, ô. Sério, Checo? Conta aí pra nós, eu não fiquei... Eu não tinha nem WhatsApp, eu tinha, eu era baianão, eu só tinha Nextel. Não conta isso aí pra mim, não, porque quando eu vim aqui no Snyder, eu não tinha nem Instagram. Meu, é, eu tinha, era Nextel, a gente só falava por Nextel. É, da hora, é. É, pensa numa comunicação boa. Bom, resumindo, aí, naquela época lá, a gente tinha aí, após a operação, ia fazer uns bagulho e a televisão saía com a gente, né? E o coronel mesmo, o coronel do Tereado, eu gostava muito disso. Eu falava, ah, vai sair aí. Todo dia saía com as equipes. O senhor tava na rota? É, é, e eu não ligava, sempre gostei, sempre fui aparecido também, né? Ah, vamos lá, eu saia com os caras, falava, dava entrevista, pegava, não tô nem aí. Aí a gente foi averiguar uma denúncia, mano, de desmanche lá na Fernão Dias, uma bagulha. Aí o Zezinho do P2, né, já aposentou também, chamou o chefe, eu falei, eu meio que ia reunir, mas não tem nada, hoje só tem isso aí, tá, vai dar essa porra aí, vamos lá ver. Vamos averiguar. Fazer um barulho com essa imprensa aí, ver se parece alguma coisa pros caras aí. Vai que alguém sai correndo lá, né? A gente vai pra cima, pula uns muros. Mata alguém. Já fica bonito já, é, entendeu? Aí, meu, descemos, desembarcamos, desmancha os caras lá, meu, aí chamamos na abordagem, comecei a trocar ideia e, mano, os caras remelentos nas ideias, sabe aqueles caras remelentos, que não sabem conversar? Não sabem trocar ideia. Não tinha muita, assim, polidez na frente da câmera, sabe? Eu falava o que tinha que falar, a abordagem era natural. E aí eu comecei a comer o cara nas ideias, mano, aquela abordagem de... De rota, né? É, meu, e o cara falava um negócio, já replicava, meu, parecia repente, aquelas emboladas que o cara fala um negócio, você já fala daqui, não dá tempo nem o cara pensar, meu, meu. Nem o cara nem pensava. E eu fui atropelando ele nas ideias e falando, meu, essa porra, e o cara filmando. O repórter lá, meu, milhão. Eu nem sabia. Vibrando, o repórter vibrando. Eu nem sabia. Aí ele soltou esse diabo aí, esse vídeo, viralizou num monte de lugar, um monte de canal do YouTube, televisão, a desgraça toda, e eu nem Instagram, não tinha nada. Aí, depois que eu fiquei sabendo, ficou famoso, aqui esse vídeo me deixou famoso. Aí esse vídeo circulou em tudo que é canto, o povo começou a me conhecer, aí eu fiz um Facebook. Quando eu saí da rota, em novembro de 2013, eu fiz um Facebook, aí eu já entendi como que eu ia me fuder na vida. Pelo Facebook, eu já fui recolhendo na corrigidoria, logo no começo. Ô, caraca. Porque eu postei a foto do dois ladrão morto, eu não sabia que não podia postar essas coisas. Fui lá no local do dois ladrão morto, tirei uma foto e postei. Porra de você, tu vem aqui. Eu me fudi, mano, os caras me penduraram lá. Tenente da época. Tenente, é. Os caras me penduraram. Aí, depois veio Instagram, fiz Instagram e tal. Aí, esse vídeo se mantém vivo até hoje. Por quê? Por causa da troca de ideia com os malucos. Lá, a ocorrência... Que é normal, né? É, a ocorrência não tem nada de mais. É uma ocorrência simples até. Nós temos uma ocorrência muito melhor que aquela. Porém, o que destaca e chama atenção naquela ocorrência é o debate ali. Eu conversando com os malucos, os vagabundos. Entendeu? E pá, pá, de lá, pá, de cá, pá, de lá, pá, de cá. Engoli o cara nas ideias, atropelei bonito mesmo. Meio e meus polícia, né? O Nielso também, o pânico, tava comigo. Ele também era... Ele tem uma personalidade, uma imagem característica de assombração mesmo. Puta que pá. Aí, já metendo pânico nos caras também, o bagulho chamou atenção, entendeu? E troca ideia nervoso também. Bom, resumindo, ficou famoso, cara. Aí, pra nossa sorte, fuçando lá, achamos uma carga de tecido roubada do Braz. Tinha uma carga... Não tinha caminhão roubado. Mas tinha carga. Mas tinha uma carga de tecido. Aqueles novelos, assim, um bagulhão de tecido lá. E uma carga, umas caixas de bateria de celular roubada. Então, por isso, foi da hora. Pegou um negocinho ainda, né? Porra, ainda deu fruto ainda. Aí, esse vídeo me deixou famoso. Aí, a partir daí, foi, não foi, não é meu. Foi. Tchau.